Comecei com 6 anos eu já gostava, mas era brincadeira, daí eu tive problema de visão, onde eu perdi a visão com 8 anos, aí eu parei de jogar por um ano, um ano e meio, e aos 10 anos eu voltei. Aí eu comecei a treinar e com 15 anos eu fui para a primeira equipe. Eu gostava muito de futebol, desde pequeno eu gostei, e assisti alguns jogos, jogava brincando, mas em campos também, com o pessoal, os amigos meus, meu irmão, então eu tenho toda a lembrança na minha memória de como é um campo, de como é uma quadra de futsal, a bola, as jogadas, e eu acho que isso me ajudou um pouco também o fato de já ter enxergado para depois adaptar para o futebol 5, né. Se eu estou jogando eu esqueço de qualquer coisa fora da quadra e só penso em jogar e é o que eu mais gosto de fazer. Estou muito feliz quando tem jogo. Quando eu comecei a jogar, com 15 anos, foi bem no ano que o Brasil foi campeão para o Olímpico a primeira vez, lá na Grécia, né, 2004. Aí, esse campeonato na nossa modalidade é o mais valorizado, o mais valorizado até que o Mundial. Eu tinha o sonho de chegar na seleção brasileira e um dia ser campeão para o Olímpico. Foi tudo muito rápido, como eu falei, com 15 anos cheguei no primeiro clube, com 16 já na seleção, e com 17 já fui eleito o melhor do mundo. Eu gosto mesmo de treinar. Nas minhas férias eu fico procurando uma bola para brincar, para jogar, nem que seja com o familiar, com os meus sobrinhos, com quem for. Eu gosto de estar jogando, sempre foi assim. Desde pequeno eu jogava todo dia, chovesse ou não eu estava lá, podia estar chovendo, eu estava jogando. E às vezes eu fico pensando, quando eu parar de jogar eu acho que vai ser um problema, né. E aí E aí E aí E aí